Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui mostrar para vocês pessoal um super adubo, é isso mesmo que eu estou falando, um super adubo. Então pessoal, esse adubo aqui eu venho usando nessas pimentas minhas, a saber pessoal, é só, eu só uso ele só nas pimentas eu não tenho usado nas outras plantas não, mas as pimentas eu tenho visto que tem dado bastante resultado, vocês podem estar conferindo aí, é, nesse vídeo meu que vocês vão ver que minhas pimentas tem dado um ótimo resultado. Então pessoal, esse líquido aqui, nós vamos esse pó aqui, desculpa, esse pó aqui, eu venho colocando ele de lado assim pessoal, de lado do vaso, porque eu estou usando planta em vaso, aí o que que acontece pessoal, eu estou colocando planta em vaso, se eu for colocar a planta no chão, eu vou aumentar um pouquinho a dose desse pó aqui pessoal, esse pó que ninguém, ninguém pode deixar de usar na sua pimenta, você vai descobrir já já que pó é esse, é um pó muito fácil de você conseguir e você pode estar conseguindo na casa do agricultor e eu quero falar com vocês também, o motivo de eu usar esse pó, o motivo de eu usar esse pó pessoal, é porque o nosso sol brasileiro, ele é muito rico em zinco, então pessoal, e o que é que o zinco faz na terra? O zinco faz na terra, é aumentar a acidez da terra, então existe algumas plantas, é, igual a família do cítrico, a família do cítrico já gosta mais de uma terra com pH alto, só que nós não temos todas as plantas para gostar desse pH alto, então pessoal, fazendo uma correção do solo, eu vou falar para vocês, esse aqui pessoal, que eu estou usando agora, é o calcário, Edson, como você usou esse calcário aí? Como você vai usar? Pessoal, são três colheres de calcário, dessa colher aqui, da colher de sopa, três colheres de calcário e uma colher de pó de café, pó de café, não é a borra de café já utilizada, é o pó de café novo mesmo, eu coloquei uma colher de pó de café e três colheres de calcário, então pessoal, nós vamos aqui ó, uma colher mais ou menos cheia, aqui ó, vamos colocar no cantinho, na borda do vaso, da pimenteira, você vai ver aí como a sua pimenta vai dar pimenta, você que é fã da pimenta igual eu, aqui pessoal ó, isso aqui é só para corrigir o solo, eu corrigindo o solo, pessoal, aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que estar tampando, eu tenho que estar tampando para quando regar, as raízes da pimenta vai pegar esse produto, as raízes da pimenta pegando esse produto, ela vai dar um ótimo crescimento, vai dar frutos, porque a pimenta, nesse período agora, nós estamos num período de dormência dela, dormência dela, por que Edson? Porque nós estamos no inverno, no inverno a planta não é, desenvolve tão bem, então esse calcário é exatamente para o desenvolvimento da pimenta, a pimenta pessoal, ela é uma planta que ela gosta da sombra, ela não gosta do sol e agora já está em período de dormência, Edson, a minha pimenta enrolou as folhas e tudo, não deu fruto, deu flor e caiu, exatamente por causa disso, porque o pH da sua terra aí está precisando ser corrigido, então você corrige com isso aqui, eu tenho três colheres de calcário para uma colher do pó de café, e para que o pó de café Edson? Para que? É para colocar hidrogênio, olha aqui que planta bonita, pessoal, cheia de hidrogênio, olha como está de frutos, essa aqui é a pimenta malaguetão, ela é uma malagueta gigante, ela arde bastante, o ardum dela é bem alto, eu gosto bastante de pimenta, então eu tenho aqui esse outro pé, que ele não está tão bem, mas já está também com pimenta, a pessoa pode observar aqui, não é a dedo de moça, ela é grande assim, mas é a pimenta malaguetão, é a pimenta malagueta grande, então ela está dando assim, mas ela está dependendo disso aqui, é isso que eu tenho colocado nela, para ela dar bonitinha assim, no tempo de frio, ela não está com a sua enrolada, pode observar que ela está linda, maravilhosa, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, se vocês gostaram, se inscreva no canal, e deixe aí o seu like, como gostei, e eu queria passar para vocês aqui, aqui, é o número do meu zap pessoal, o número do meu zap, eu estou no DDD 319-9341-2002, repetindo pessoal, eu estou no DDD 319-9341-2002, pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, e fique com Deus!